Lançado em 1998, causando uma verdadeira revolução na indústria farmacêutica, poucos medicamentos tornaram-se tão populares e tão conhecidos quanto o pequeno remédio azul de formato de balão chamado Viagra. E não é pra menos, ele atua diretamente em um dos assuntos de maior interesse para qualquer homo sapiens, o sexo. Realmente pessoal, o Viagra causou uma grande revolução na vida de muitas pessoas porque ele foi o primeiro medicamento no combate à disfunção erétil de uso oral com uma grande praticidade associada. Mas vocês sabiam que ele foi descoberto por acaso? O objetivo principal dele não era o combate à disfunção erétil? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas antes eu queria mostrar pra vocês o que acontece com o seu corpo quando você toma um comprimido de Viagra. E obviamente eu me refiro ao que acontece dentro do seu corpo, né? Porque os efeitos externos eu acho que você já sabe. Pra começo de conversa, o Viagra é um nome comercial. Nós estamos falando de uma substância química chamada sildenafila. E antes de explicar como a sildenafila funciona, nós precisamos saber como que ocorre o processo de ereção masculina. Tudo começa no cérebro, tudo começa com excitação, tudo começa com desejo sexual. Sem isso nada funciona. Quando o homem está excitado, o cérebro regula a liberação de várias moléculas, dentre elas uma molécula bem pequena, o óxido nítrico. O óxido nítrico atua como um vasodilatador, ou seja, ele possibilita com que o fluxo sanguíneo aumente, mas mais do que isso, ele atua como um sinalizador. Quando a concentração de óxido nítrico aumenta, o corpo entende que ele vai produzir algumas outras moléculas. Uma delas tem como objetivo principal relaxar a musculatura peniana. Ao relaxar a musculatura dos corpos gavernosos, é possível com que o sangue flua para o pênis e com isso tenha a ereção. A principal molécula nesse processo nós chamamos de guanosina monofosfato cíclica, ou C-GMP. Essa molécula, portanto, é responsável, dentre várias outras, pelo processo de ereção. Quando ela está presente, quando seus níveis estão aumentados, a musculatura peniana relaxa, o sangue flui e ok, tudo funciona direitinho. Em algumas situações, algumas pessoas têm dificuldades durante esse processo fisiológico e, com isso, acaba entrando num quadro de disfunção erétil. Ocorre que, numa situação normal, não é possível ter essa concentração da guanosina monofosfato cíclica aumentando sempre. É necessário que, em algum momento, esse processo seja interrompido. Não é possível ter uma ereção que dure horas. Na verdade, isso acaba entrando num quadro patogênico. A guanosina monofosfato cíclica, portanto, tem que ser destruída. E quem destrói é uma enzima chamada fosfodiesterase 5. Então, vejam. Se, por um acaso, a concentração da guanosina monofosfato cíclica for aumentando, 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 e a fosfodiesterase 5 não atuar, a ereção permanece. E é aí que entra a sildenafila. Ela acaba inibindo, acaba interagindo com a fosfodiesterase 5. A CGMP aumenta a sua concentração. E com a concentração mais elevada, temos ali o processo de ereção. Entenderam? Não sei se vocês perceberam um detalhe bem interessante. É que o Viagra, ele não tem efeito de imediato. Na verdade, para que ele funcione, é necessário ter antes o estímulo sexual, o desejo sexual. Porque tudo começa no cérebro. Se, por um acaso, o indivíduo toma um medicamento desses, e, por algum motivo, a cabeça não está bem, a situação não está adequada, ele acaba não se sentindo excitado, mesmo com o remédio, não vai funcionar. Por quê? Porque tudo começa no cérebro. Como eu falei, pessoal, esse efeito, que é o principal efeito do Viagra, da sildenafila, foi descoberto por um acaso. Foi um efeito colateral. A Pfizer, a indústria farmacêutica que sintetizou o Viagra, quando estava estudando a sildenafila, queria produzir um medicamento contra a higiene de peito, que regulasse a pressão arterial, mas perceberam esse efeito colateral, que acabou se tornando o efeito principal do medicamento. A maior parte desses medicamentos, via oral, eles atuam exatamente contra a fósforo de esterase 5. Podemos citar, por exemplo, a tadalafila. Mas a tadalafila não é igual à sildenafila. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando a diferença dessas duas moléculas, do ponto de vista químico, do ponto de vista estrutural. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Vale relembrar, o Viagra é um medicamento, e ao tomar qualquer medicamento, procure a orientação de um médico, siga a orientação também de um farmacêutico, estão me cobrando aqui para falar sobre o papel do farmacêutico nessa história. O farmacêutico pode ajudar bastante. Vocês que me seguem já devem ter percebido que eu estou fazendo uma série onde eu falo sobre a atuação de medicamentos comuns. Inclusive, vou dar a sugestão aqui de dois vídeos que eu te gravei, um falando sobre o paracetamol e outro sobre a dipirona. Mas eu quero muitas sugestões de vocês para novos vídeos. Então, deixe aqui nos comentários sobre quais medicamentos vocês querem que eu fale. Aproveite, se deixou um comentário, então já deixa o seu like e já se inscreva se for novo por aqui. Tá bom, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.